Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha feito há pouco uma, tinha colocado uma questão final ao Sr. Presidente, Dr. Miguel Albuquerque, e que era muito simples, mas que acabou, de alguma forma, por não me responder, porque respondeu pontualmente com uma lista de, enfim, de ações políticas que darão, eventualmente, resposta a algumas das, enfim, das reivindicações que serão feitas nestas negociações do quadro comunitário. Aquilo que eu lhe perguntava é, este modelo de desenvolvimento, onde assentam estas novas preocupações, é diferente ou não do desenvolvimento anterior preconizado pelo Presidente do Governo Regional que o precedeu? Eu diria que isto consegue-se, de alguma forma, muito rapidamente em sintetizar, eu consigo sintetizar que o modelo de desenvolvimento anterior teve, enfim, como principal objetivo, combatar uma série de infraestruturas que eram necessárias para a região, nomeadamente também na habitação, que se criou emprego na construção civil e que, portanto, com isso se dinamizou a economia e que, de alguma forma, se continuou aquilo que já existia em termos tradicionais de turismo, embora optando pela quantidade e não pela qualidade. Em 15 segundos ou 20 segundos consegui sintetizar isto. Aquilo que eu lhe pedia era, se consegue-se sintetizar e caracterizar um novo modelo de desenvolvimento onde estão sustentadas, onde irão estar sustentadas, estes novos apoios da Comunidade Europeia. Era isso que eu gostava de saber. Obrigado. Muito obrigado.